Na manhã desta última quarta-feira, mototaxistas fizeram um buzinaço numa mobilização que há muito tempo não víamos tantos motoqueiros juntos. Centenas de mototaxistas de Lagoa Santa se reuniram na porta da Câmara Municipal e em seguida passaram por diversos pontos da cidade na luta contra o decreto de número 3.441 de setembro de 2017. Nele estão estabelecidas regras para regulamentação das categorias mototaxistas e motofrentista. O ponto mais polêmico do decreto é a quantidade de profissionais que terão a permissão para trabalhar apenas 243 mototaxistas. De acordo com um dos líderes do movimento, Moisés Domingos, aproximadamente 600 trabalhadores sustentam suas famílias com a renda de mototaxistas. Caso o decreto entre em vigor a partir de 2018, apenas 243 profissionais terão a permissão para trabalharem como mototaxistas e aproximadamente 50 como motofrentista. A classe está mais unida e até o momento tem o apoio de alguns vereadores como Buresca, Leandro Cângelo, Fabiano Moreira, Juninho Fagundes, Robertinho e Aline da Farmácia. O ex-diretor da Translago, Roberto Félix, também marcou presença apoiando o movimento. A categoria quer a regulamentação do serviço de mototaxi e motofrentista na cidade, mas a quantidade de regras e proibição impostas pela prefeitura vai impossibilitar a categoria de trabalhar. Procuramos o atual prefeito, Rogério Velar, mas não obtemos resposta até o fechamento desta reportagem. Já na prefeitura da cidade, ninguém quis se manifestar sobre o caso. James Lennard de Lagoa Santa, para o JS, em um minuto.